Oi pessoal, tá começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o meu material escolar de 2020. Eu tô um pouquinho atrasada com esse vídeo, mas por conta do que tem acontecido aqui no Brasil e no mundo, né, desse vírus, as aulas, todas as aulas de escolas, de universidades, de cursinhos, tudo, tá tudo parado. E eu não tive tempo de fazer esse vídeo. Também eu viajei no carnaval, tem até um vídeo aqui no canal sobre a minha viagem no carnaval e eu não pude gravar sobre isso que eu vou gravar agora. Eu vim mostrar pra vocês o que eu comprei do meu material novo. Pra quem não sabe, esse ano eu vou continuar estudando pra concurso público, tá? Já tenho dois anos que eu tô estudando pra concurso público e esse ano eu vou continuar. Só que esse ano eu resolvi entrar num cursinho, tá? Ano passado eu ia entrar, mas não entrei. Na verdade, esse ano eu tava na dúvida se eu fazia um cursinho pra concurso ou se eu fazia uma pós, né? Eu decidi fazer o cursinho pra continuar estudando pra concurso e resolvi comprar um material novo, porque todo ano eu gosto de comprar um material novo. Bom, esse ano tava super na moda tons pastéis, né? Super na moda. Eu comprei o que eu consegui achar em tons pastel, porque tinha muita coisa que não tinha mais, aí eu não comprei. Bom, a primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês é que eu uso mochila pra poder ir pro curso, né? Pra ir pra biblioteca, porque eu também estudo numa biblioteca de uma universidade. Sendo que eu estava carregando o meu computador, caderno, livro, muita coisa, eu estava ficando com muita dor na coluna, então eu resolvi acabar com o caderno. Eu não uso mais caderno. O que eu resolvi fazer? Eu comprei essa pastinha aqui, uma pastinha fininha, tá vendo? Ela custou 5 reais. Eu comprei ela porque eu vou passar a usar folha, né? Folha de fichário ou folha de caderno. Então eu aderi a essa pasta. E pra mim tá sendo ótimo, porque diminuiu muito o peso da minha mochila. Eu tava até pensando em comprar aquelas mochilas de rodinha, mas tá, tipo, muito caro. E eu aderi a isso. Aí que eu comprei também. Eu comprei... É, porque eu já tenho matéria aqui, gente. Eu comprei essa... Eu não sei o nome dessa pastinha aqui. Por quê? Como eu tô usando folha, ela protege a folha. Quer dizer, a folha não vai ficar amassada, se acontecer de molhar alguma coisa, não vai molhar. Então pra mim tá sendo ótimo. E eu tô usando folha de fichário, gente, tá vendo? Eu vou dividindo as minhas matérias com esse post... Acho que é o post-it o nome disso, né? Eu vou dividindo e vou botando o clips. Tá vendo? Ó. Pra mim tá sendo super mais fácil. Tá sendo melhor pra minha coluna. Porque, nossa, eu chegava em casa com a minha coluna arrebentada. Porque os livros são muito, muito pesados. Um horror. Então eu acabei com o caderno da minha vida. Eu tô usando isso aqui. Bom, eu também, pra continuar no clima do Tom Pastel, eu comprei esse estojinho. Que eu comprei. Ele foi 5 reais também. Super fofo, super simples. Aí, gente, eu tentei comprar tudo que eu vi em Tom Pastel. Mas, como eu disse, nem tudo tinha em Tom Pastel. Eu comprei esses 3 lápis. Olha. Tudo em Tom Pastel. Esse é verde, pastel, lilás e um rosinha bem clarinho, bem bonitinho. Achei bem fofo. Comprei esse apontador. Gente, o apontador em Tom Pastel tava, tipo assim, um absurdo. Tava, tipo, uns 10 reais. Eu consegui achar esse aqui por 3 reais. E, tipo, ele me atende super bem. Ele é um rosinha, tá vendo? Super fofo. Comprei essa borrachinha aqui também. Que ela é da Faber Castel. Também é... Tudo que é de Tom Pastel, porque tá na moda, tá tudo muito caro. Tá um horror. Comprei essas 3 canetas. Que é uma preta, azul e vermelha. É... Não tinha nada de Tom Pastel assim. Também não achei que tinha interesse em Tom Pastel pra essas canetas. É... Eu até esqueci. Eu devia ter comprado mais de uma preta. Porque pra quem faz concurso sabe que só usa caneta preta. Eu fui fazer um último concurso que eu fiz. Eu tinha... Eu esqueci que era só caneta preta. Eu levei azul. Aí, tipo assim, tive que comprar lá na hora preta, né? Eu paguei em uma caneta dessa 10 reais que o rapaz tava vendendo na porta. Um absurdo, né? Mas eu precisava da caneta pra fazer a prova. Até essa caneta que eu comprei do rapaz não sou onde tá. Mas depois eu vou comprar mais dessa preta. Porque pra quem faz concurso sabe que precisa. Bom... Pra completar o meu material... O meu material é bem simples, gente. Que é material pra concurseiro. Nada de muita... Muita coisa, não. Eu vou reutilizar algumas coisas que eu usei no meu passado. Que eu mostrei. Tem um vídeo aqui no canal. Do meu material de 2019. Eu comprei... Esse marca-texto, ele tá todo sujo. Porque, tipo, eu uso ele todo dia. Esse marca-texto aqui, gente. Ele é maravilhoso. Eu vou reutilizá-lo, obviamente. Ele tá numa faixa de 8, 9 reais. Muito caro. Eu só comprei um. Aí, gente. Eu vou reutilizar também... O meu marca-texto Faber-Castell. Porque ele tá novinho. Sobrou também do ano passado... Esses 3 lápis aqui, ó. Esse tá sem ponto. Esses lápis aqui, que eu comprei pro meu material do ano passado. E ele veio 4. Eu usei 2. Sobrou esses 2 aqui. Então, eu vou reutilizá-los também. Ah, gente. Achei. Ah, não. Achei não. Nessa. O que que eu vou reutilizar também? Bom, daquelas canetas coloridas que eu comprei ano passado, só me sobrou essa daqui. Deixa eu ver. É. Ah, não. Sobrou a amarelinha verde, sei lá. Mas tá sem tampa. Mas tá ótima. Tá funcionando super bem. Eu vou reutilizá-las também. Bom, vou reutilizar também o... De todos os meus marca-textos que eu tinha, depois se você quiser ver o meu vídeo de 2019, tinha esses marca-textos aqui, que tinha amarelo, rosa e tinha uma outra que eu não me lembro agora. Só sobrou esse. Mas tá ótimo ele, ó. Funcionando que é uma beleza. Então, vou reutilizar também. Aí, gente, pra completar o meu material, como eu estudo pra concurso, eu tive que ter um livro, né? É um livro que pra mim tá sendo maravilhoso. Vou mostrar pra vocês. Ai, ele é bem pesadinho, tá? É esse aqui, ó. Eu pesquisei bastante antes de comprar. Ele custou 180 reais. Mas, tipo, pra quem estuda pra concurso, sabe que esse é um dos melhores vadimecos que tem. Ele é totalmente completo. Ele veio nessa bolsinha aqui, ó. Tá vendo? Essa bolsinha, ela é super prática. Dá pra você levar pra todo lugar. E, tipo assim, gente, só de você não levar nas costas, dentro da mochila, já é, tipo assim, maravilhoso. Vou mostrar pra vocês como é que ele é. Ele é muito grande. Por ser muito grande, ele é muito pesado. Ai, meu Deus. Aqui, ó. Olha a grossura desse livro, gente. Eu cuido dele como se fosse meu bebezinho. Eu já tô usando ele desde o ano passado. Desde o ano passado. Não, foi nesse do começo. Não, foi no finalzinho de 2019 que eu comprei ele. Então, ele já tem algumas marcações. Ele é, tipo assim, maravilhoso. Ele tem tudo, tudo, tudo que tem aqui. Ele é o mais atualizado, que ele é o de 2019. E ele veio com isso aqui, ó, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Ele veio com esse dicionário jurídico. Que ele é ótimo também. Porque, como a minha formação não foi direito, minha formação foi outra, tem muita coisa que eu não entendo. Quem fez direito, com certeza, deve entender muito mais do que eu. Mas tem muita coisa que eu não entendo. Mas só de ler eu consigo entender de boa. E muita coisa também daqui do VADMECO que, pra mim, que não fez direito, se torna um pouco mais difícil. Mas, cara, você persistindo, você lendo, você tendo entendimento no que você tá lendo, você consegue aprender de boa. E é isso, gente. E é isso, gente. O meu material de 2020 é esse. Falando agora do coronavírus. Tá tudo fechado aqui. Não tem nada aberto de escola. E já tem, tipo assim, duas semanas que tá tudo fechado. Não tem nada aberto. A gente tá sem saber o que vai acontecer quando vai reabrir as coisas. Mas quem é concurseiro sabe que não pode parar de estudar. Eu tô estudando no meu cantinho aqui em casa. Se você não tem um cantinho pra estudar dentro da sua casa, eu sei que deve ser muito ruim. Porque a gente que é concurseiro, a gente não pode parar de estudar. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que o próximo vídeo que eu vier fazer, gente, já esteja... Já tenha passado esse problema desse vírus. Que todo mundo fique bem, em paz. Que isso não leve ninguém da nossa família, que a gente ama. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tô aqui trancada dentro de casa. Já tem duas semanas que eu não saio. Eu só saio pra ir no mercado, pros meus pais. E eu tô aqui, pessoal. Espero que vocês também... Quem é concurseiro esteja em casa estudando. Aproveita o tempo pra estudar. Pra conhecer uma nova língua. Eu também tô fazendo isso. Eu tô fazendo aula de francês. Todo dia eu tô fazendo aula de francês. Eu tô aprendendo muito. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo. Até o próximo vídeo.